Salve, eu sou a Yagin, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no seu canal preferido da internet e Sintere. Dá só uma olhada, cara. Essa é a primeira vez que eu abro esse modo de jogo aqui, que na verdade é pra coletar prêmios, né? Pra coletar as coisas que tu ganha após fazer coisas específicas dentro do jogo. E eu tô coletando tanto item ainda, cara, que não para de aparecer na tela. Isso porque depois de quase 30 horas jogadas, eu só abri isso aqui agora pra me reivindicar os meus itens que eu ganhei, né? Então, já tô coletando aqui. Também já coletei aqui com o Whis, né? Ele também tem aqui umas coisas pra gente, né? Que livro de figuras. Tudo o Whis usa esse cajado dele aí, mano. Mó paia. Enfim, então assim, ó. Já coletei tudo que eu tinha pra coletar aqui, né? Beleza. E agora, galera, eu queria fazer um vídeo aqui com vocês sobre customs, na verdade. Olha só, loja e personalização. Vamos dar uma olhadinha aqui nos melhores customs que a gente tem aqui dentro do Sparking Zero. Eu vou pegar, então, aqui meus dinheirinhos que eu tenho aqui, né? Porque, assim, eu acho que eu já comprei todos os bonecos que dava pra comprar, né? Ah, na verdade, tem um Zamasu aqui agora pra me comprar. Deixa eu comprar aqui um Zamasu. Eu terminei o mal de história dele. Aí eu tinha desbloqueado, não tinha comprado ainda. E acho que era só, né? Pode ter também aqui algumas roupas, né? Algumas skins que eu vou estar comprando aí depois. Mas, por hora, deixa quieto. Não precisa estar comprando agora, não. Só a roupa 2 do Bardock, porque, né? Bardock da lacração a gente não tá, cara. Vamos, então, agora aqui aos itens e habilidades. Vamos dar uma olhadinha aqui nos melhores customs que a gente tem. Eu não cheguei a dar uma olhada nesses customs ainda, galera. Mas, mandaram uns prints lá no grupo, né? Mais uma vez aqui um salve, meu mano do Polo. Ele mandou lá uns prints de alguns trajes, ou melhor, de alguns customs. Que também tem lá no Tenkaichi 3. E eles reaparecem aqui no Sparking Zero. E eu acho isso muito top, mano. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Pra começar, temos aqui o treinamento do Sr. Kaiô. Que lá no Tenkaichi 3, ele te dá mais barras de HP. Vamos tá comprando aqui. Temos também aqui o treinamento de Deus da destruição. Que, muito provavelmente, vai tá te dando mais HP ainda. Eu vou tá testando aqui também, pra gente ver como é que ele funciona, tá? Também quero ver como é que é essa questão dos customs. Quantos slots eles ocupam e tudo mais aí. Podemos ver aqui, então, que o treinamento de Deus da destruição tem a mesma descrição do treinamento do Sr. Kaiô. Que aumenta, no caso aqui, a barra de vida. Reforço de ataque de investida. Aumenta o poder de ataque do ataque de investida. Então, deve ser do golpe de Rush. Eu acredito que seja isso, né? Aumenta o poder de ataque do esmagamento e combo de investida. Ou seja, isso aqui realmente reforça o dano de combos. E aqui temos, aumenta muito o poder de ataque de explosão de ki veloz e da explosão de ki esmagadora. Provavelmente, então, os ataques especiais, né? A gente vai ter aqui, ó. Reduz o tempo de carregamento da explosão de ki esmagadora. É... Ataque de explosão de ki... Tem uma descrição um tanto quanto diferente desse aqui de cima, na verdade, ó. Então, vai ter uns custos aqui, digamos que mais específicos. Aumenta muito o poder de ataque de explosão e explosão suprema. Poder liberado. Aumenta o poder de ataque da investida explosiva. Vamos dar uma olhadinha em todos aqui. Esse aqui é legal, mano. Aumenta o dano causado por combos consecutivos, né? Rei do combo. E vamos ter também aqui, mestre do combo. Aumenta um pouco o dano causado por combos consecutivos. E esse aqui aumenta... Esse aqui aumenta mais, na verdade, né? Eu acho que foi o que eu entendi. Temos aqui também, habilidade de cura, que recupera a vida gradualmente durante a batalha após determinado período. Deve ser que nem lá o Eternal Life do TK3. Vamos estar testando aqui também. Esse aqui faz a mesma coisa, porém, ele aumenta o ki. Também é bem interessante. Espírito do dragão. Aumenta a recuperação, a dor de técnicas. Mano, nesse jogo, o medidor de técnicas já recupera muito rápido. Então já consegue ter isso aqui também, cara. Mano, eu vou muito comprar, mano. Eu vou muito comprar isso aqui também. Controle de batalha. Esse custo aqui serve pra você aumentar a velocidade da recarga do seu medidor de troca. Pra você substituir o seu personagem mais rápido em uma batalha em equipe. É bastante útil também, né? Versão da água, recupera o ki gradualmente na água. Então, tipo, tu tá debaixo da água, o ki vai aumentar sozinho, né? É interessante. Olha só, isso aqui é bem legal também, galera. Isso aqui não existe em TK3, ó. Reduz em 1 o contador de técnica necessário para a fusão e transformação. Ou seja, por exemplo, o céu, pra se transformar, ele precisa do nível 2. Com esse custo aqui, apenas nível 1. Isso é bem interessante, né? Olha só, galera. Temos aqui também corpo poderoso. Pra você deixar o seu personagem igual o Broly. Porém, esse custo, ele te dá déficit de defesa. E aqui temos corpo de luz, que no caso, tu não leva atordoamento, né? Tu não estuna caso alguém te jogue um aqui, Blast. Que nem o Broly também. E pra cortar tudo isso, temos aqui aura dracônica. Que no caso, é a melhor habilidade de atordoamento do adversário. Ou seja, se você equipar esse custo aqui, você consegue bater no Broly usando até mesmo o ki de Gohan. E a gente vai estar testando isso aqui também. Olha só, perfect guard. Isso aqui também tá no Tenkaish 3. Ou seja, se voando bolinha, você não leva dano de absolutamente nada. Isso aqui também é muito brabo, velho. Com esse custo aqui, você aumenta a duração do modo Sparking. Porém, a sua defesa leva Depth também. Enfim, galera. Tem muito custo aqui. Tipo, muito custo mesmo. Que eu até pretendo fazer mais vídeos sobre, testando outros aqui. Mas, por hora, vamos dar uma olhadinha no que a gente já tem aqui. Belezinha? Então, rapaziada. Hora de testar aqui o nosso set de Potaras, né? Que agora são cápsulas. Não são mais os brinquinhos do Tenkaish 3, né? Vamos ver como é que vai ficar aqui a nossa CFG em uma batalha real PVP aqui contra a CPU, né? Na verdade, 1 vs 5. Com o meu digníssimo veditão. Perceba que aqui no Sparking Zero você consegue colocar mais de um custo de HP. Isso porque, por exemplo, lá no Tenkaish 3, o treinamento do Mestre Kami, ele te dá uma barra de vida a mais. Aqui no Sparking Zero, ele te dá um pouquinho de vida a mais. Eu acho que mal chega a meia barra. Por isso, eu coloquei os três custos, tá? Então, let's bora. Esse treinamento de Deus da Destruição tem lá no Spring. Lá no Tenkaish 4, na verdade. Se não me engano, ele te dá, acho que é três ou é quatro barras de HP. Aqui, mano, eu equipei esses três custos de HP e eu mal ganhei duas barras direito. Então, digamos que os custos aqui no Sparking Zero, eles estão... Como é que eu posso dizer? Mais capados, né? Enfim, vamos começar aqui no time adversário. Já deixei preparado aqui, então, esse tanque de guerra que vocês estão vendo aí. E let's bora. Vejamos como o veditão buffado vai se sair contra essa galera. Chega mais aí, bro. Kakarot. Kakarot! Bom, mas ele tá por aí também, né? Ô, louco, olha o dano que eu já infligi aqui, bem no comecinho da luta. Caramba, velho, tô com as barras de HP quase tudo, ó. Ficou faltando um pouquinho pra encher. Caramba, velho, olha o dano de combo, meu nobre. Olha o dano de combo, mano. Que isso, velho. Uma barriga meia só na base do combo. Um combo básico, né? Eu nem fiz meu kubapelão ainda. Pera aí. Agora com a After Strike ativada, meu chapa. After Strike ativada, você não vai ter a menor chance. Começou a troca, troca da CPU. Ah, qual é? Tudo é tempo nesse jogo, rapaziada. Quero ver um ataque especial. O dano que vai infligir. É, acho que padrão, né? Eu amantei muito o dano de especial, né? Ah, apinei. Eita, hein? A CPU gosta de encher o saco. Voltou. Tudo é counterzido. Tudo. Tudo é counterzido. Tudo. De verdade, cara. Counterzido no jogo ficou mais insuportável do que já era. Lá não tem KX3, né? Ah, podia ter ido de como eles bebem esse ataque, né? Bora ver aqui o Full Power. Mamei. Será que é a certa? É claro que é a certa, né? Que a Flamau chegou e já está indo embora, mano. Muito forte esse Vigitão. Muito forte. Que isso, meu nobre. E olha que eu nem estou usando os Buffs dele aqui também, né? Só After Strike mesmo. É tudo como eu pensei para ser feliz. After Strike. Valeu, Keflinha, meu nobre. Vai devagar. Esse Broly já fugiu duas vezes, cara. Não deixarei que isso se repita agora. Cabe com ele. Boa. E assim foram três bots, né? Bora buscar o Goditão, né, mano? Caramba, velho. O HP que já se foi do cara. Safado. Cara, isso me irrita muito, de verdade. Parece que estou jogando contra a zebra do Tinkai X4. Levante-se. Aí, mano. Meu Deus do céu. Eu adoro isso, velho. Ah, pinou, hein? Pinei de novo, mano. Vamos, Goditão. Que isso, velho. O carro tem rindo no meio do combo, mano. Safado. GG, meus nobres. Não tem como. Verdito é o gote desse jogo. E equipado com os customs mais quebrados também. Nem tem mais o que fazer, viu? Dropa o like, se inscreve. Comenta o que você achou sobre esse conteúdo, meu nobre. Vejo os senhores em um próximo vídeo. E... Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.